Gente linda do meu canal, tudo bem? Eu sou o Wash Baby, estou aqui mais uma vez para falar com vocês. Como sempre falo, não esqueçam de dar o joinha. Não é só me assistir, visualizar, mas também compartilhar nas suas redes sociais, onde as pessoas possam estar me visualizando, conhecendo os produtos que eu venho falar. Eu venho falar hoje para você que gosta de pele, aquela pele. Então se você gosta de uma pele bonita, uniforme, conforme o seu colo, então você tem que tratar da pele. A dica é fácil, eu vim falar sobre açúcar, que você pode usar uma vez por semana o açúcar na sua pele, fazendo esfoliações em circulação, se você não quiser gastar com produtos caros, e se os patrocinadores também de produtos caros quiserem me mandar algum produto para que eu faça propaganda, assim como eu vou fazer deste produto que eu trouxe aqui, que é um filtro solar da La Roche, fator 70 Antelios. Então assim, indicado, dermatologicamente testado, onde vale a pena você estar utilizando o produto diariamente. E ele fora da caixa, ele vem assim, ó. E ele já vem com cor de pele, gente. Isso é muito importante. Então aconselho a todos vocês não saírem de casa sem filtro solar. Se você quer evitar manchas, envelhecimento precoce, ou outras coisas, e quer ter uma pele conforme o seu colo, que a minha tá bem uniforme, ó. Lógico que aqui tem a base dele também, que eu já não preciso passar mais base nenhuma, porque ele já deixa a pele maravilhosamente bem. E à noite ele vem junto também, pra quem quer gastar um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, porque ele já vem dentro desta caixa aqui que eu mostrei pra vocês, vem junto os dois. Vem este produto que é pra você lavar facialmente, é um da La Roche Possay, pra você utilizar à noite, pra você lavar o seu rosto e tirar a base que vem junto com o filtro solar. Então assim, é um produto que vale muito a pena, além de deixar a sua pele limpinha, e eu também aconselho a esfoliação uma vez por semana com açúcar. Porque já tem o granulado do açúcar, ele vai estar tirando aquelas manchinhas que você cria do sol aqui, ó, que dá sardas nessa região. E assim, aconselho você passar um creme hidratante também, sempre, não esquecer do filtro solar. Se você quer ter uma pele bonita, você tem que cuidar desta forma. Então assim, vale a pena, gente. Vocês encontram este produto que eu falei pra vocês, que é o La Roche Fator 70. Vocês vão encontrar em qualquer drogaria, em qualquer farmácia perto de você. Normalmente você deve ter alguma droga raia aí perto, né? Na droga raia é infalível, você encontra com certeza. Então vale a pena ter o produto em casa. Não esquecendo, se você gostar, gente, não é só assistir o meu vídeo. Deixa o joinha aqui embaixo. Esse joinha que tá aqui embaixo é muito importante pra mim, pra que os patrocinadores do YouTube possam me ver e eu continue crescendo no canal. Sendo essa pessoa espontânea, vocês deixando as suas mensagens aqui embaixo, eu respondo a todos e a todas. Então, estes dois produtos são fundamentais na vida de quem quer cuidar das suas coisas, assim, da sua pele, deixar a pele bonita. Este para o dia, pra você utilizar durante o dia e ficar com a pele muito bonita. Fator 70, pode ver, ó. Da Antelius La Roche. É uma marca importada, mas é muito boa. Se os patrocinadores quiserem me mandar produtos também, podem mandar onde eu vou estar fazendo propaganda pra vocês. Existem outros cuidados também, né? Se você tiver condições de comprar um Renew Clareador, usar na pele, durante a noite, não esquecer de lavar durante o dia. Um tônico também é muito bom. Sempre um hidratante, um produto antes da sua maquiagem, pra que a pele não encraquele e não fique ressecada. Gente, é muito aconselhável, tá? Que vocês utilizem este produto da La Roche. Porque é um produto muito bom. Eu uso, recomendo. Isso aqui é pra lavar à noite, como eu falei pra vocês. Vale a pena. É concentrado facial. É tipo um adstringente, um sabonete líquido. Onde vai tirar todo e qualquer resíduo de poluição, de maquiagem que você tenha adquirido no decorrer do dia com a sua pele. Então, gente, é essa. Esse é o vídeo que eu ia deixar pra vocês aqui. Um grande beijo. Eu sou o Wash Baby. E como eu falei pra vocês, eu preciso muito do carinho de vocês. Então, aquele joinha pra mim. Um beijo. Eu sou o Wash Baby. E este é o meu canal. Gente, fiquem comigo sempre. E até o próximo vídeo.